Eu amo, eu amo, meus pais, meus pais. O sonho de falar inglês e ir para um outro país está muito mais próximo para as crianças que frequentam o Centro Comunitário Sacadura Cabral, em Santo André. O Diário do Grande BC foi conhecer o projeto As Peças São Lápis e Borracha na Mão, que oferece aulas gratuitas da língua inglesa. Esse projeto nasceu dentro do sistema penitenciário, onde eu tive uma passagem e lá eu tive a ideia que fosse plantada a semente desse projeto. Esse projeto é voltado para crianças carentes, o nome dele é As Peças São Lápis e Borracha na Mão. Desde 2017 até hoje nós já atendemos 500 crianças carentes, tanto em São Bernardo do Campo quanto em Santo André. E hoje nós temos 40 crianças atuando aqui nesse projeto, que começou apenas com 6 crianças. Hoje uma criança vai procurar um curso de inglês, é praticamente 500 reais. Então a semente nasceu para nós darmos oportunidade para quem não tem. Durante a visita, as crianças receberam doação de material escolar contendo lápis, borracha e caderno. Saiba mais acessando www.dgbc.com.br E você, conhece mais projetos sociais? Conta pra gente! A gente vai procurar um treino escolar contendo láugenias. Como pra gente, nossa gente vai procurar o pré- proteger? Ponto pra gente. Quando você و TWT poderíamos Tracy Cristo, a gente vai fazer um treino curto o armário porque E aí, você vai procurar o nosso outro lado ajuda.